Olá, boa noite. Estamos de volta com mais notícias. A partir desta quinta-feira, os contribuintes já podem baixar o programa da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física do ano 2023, ano base 2022. A Receita decidiu antecipar a liberação para evitar congestionamento em 15 de março, data que marca o início da entrega da declaração. Com a antecipação, o contribuinte poderá fazer o download e começar a separar a documentação com antecedência. É obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022, mesmo valor do ano passado. No caso de rendimentos isentos, não tributáveis como poupança, aplicações de renda fixa ou fundo de garantia, eles deverão ser declarados se a soma for superior a R$ 40.000. É importante o contribuinte confirmar todas as regras antes de preencher a declaração para evitar problemas com o fisco. O documento deverá ser enviado até o dia 31 de maio e, este ano, quem utilizar a declaração pré-preenchida ou informar o PIX, terá prioridade para receber a restituição. E agora vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira. Em Poços de Caldas, o dia deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A umidade relativa do ar deve variar entre 61% e 92%. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 27 graus. Em Botelhos, a mínima é de 17 e a máxima de 28 graus. Dia com sol com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Já em Caldas, a mínima será de 17 e a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 69% e 98%. O Plano Notícias termina aqui. Outras informações você confere logo mais no resumo do dia. Para você, uma ótima noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho